Rock é né? O? Só para avisar para vocês, roqueiros, que Rock Car é a música do Capetano. Sempre que você escuta um Rock'n'Roll, você está dando brecha para o Capetano entrar na sua vida. É por isso que eu só escuto Trap, Hip Hop, Rap, músicas para a riqueza própria. As pessoas ficam escutando Rock Car, aquelas bandas recitadas tipo Slipknot, Metallica, e Guns N'Roses. Ha ha. Bom, isso é fun de estar. Eu estou promovei o Capetano. Sim, sim, sim. A gente escuta rock e roll, e conhece a escuta como música? É isso que o... o FANQ, Hip Hop, Rap, Pop, Classics... Obrigado mano, parem de rir. Dá um praxe cara ao demônio com essa música rock'n'roll. Eu vou chegar a escutar essas músicas que eu acabei de falar. Rock não cara, pare com sua vida.